Fala galera, estamos aqui novamente no Beast of Bermuda e dessa vez eu sou uma montanha aqui, opa, deixa eu subir em cima da árvore Olha só o meu tamanho, eu sou gigantesco, sou um patossauro aqui monstruoso Deixa eu só passar pra cá, não tô conseguindo sair, sai daqui árvore, a árvore tá me atrapalhando Aí ó, pronto, consegui, vamos utilizar nossa incrível velocidade máxima, a velocidade da luz e bora Ah véi, isso aqui é muito lerdo na moral, olha só, é lerdo demais Deixa eu ver se tem alguma coisa viva ao nosso redor, dá uma olhadinha aqui ó, não tem nada, zero, não tô vendo ninguém pelo menos Vou dar um grito Eita, grita altinho Ninguém respondeu? Não, não responderam Beleza, vamos continuar andando aqui Vamos utilizar aqui o nosso faro para ver se conseguimos localizar água Deixa eu ver, porque comida tem aqui em volta, lá em cima ó Tem água e pra cá, lá tem água também Ali também tem uma Beleza, eu acho que a mais perto é aquela ali ó Mas vai ter um problema, a gente vai ter que passar essa montanha E vai ser meio impossível né, então a gente vai ter que ir naquela Só vamos ter que atravessar a água aqui Eita, tá mó barulho, cada passo é um terremoto Mas vamos, nós podemos desistir Utilizar nossa velocidade da luz aqui Se pá, isso aqui era para ser fundo, mas tipo, como a gente é super alto Isso aqui não vai ser nada pra gente Quer ver? Eu vou entrar na água Ó, entrando, entrando Eita, nossa, ó a barulheira Deixa eu afastar um pouco aqui ó, senão A gente vai ficar surdo Aí ó, tô entrando pra baixo da terra Aê Perfeito Olha, lembrando que isso aqui era fundo Na verdade isso aqui é pra ser fundo como mar Só que como a gente é gigante, a gente é uma montanha Isso aqui não é nada Finalmente consegui sair aqui ó Aí já era a hora E galerinha, vocês não vão acreditar Ó, chegou o assunto Vou pisar nele, a gente vai ver Bom, pisei Certei Ai, velho Ai, velho O piteiro, ele tava passando em cima de nós aqui Eu ia falar dele Ele passou aqui embaixo Tomou só uma na cabeça e foi pro além Coitado do piteiro, velho Não fez nada Nem me atacou, velho Ai, mas beleza Ninguém mandou passar aqui perto Piteiro Ó, aqui ó Aqui ó, eu te mando ele ó Ó, eu te mando É a dancinha, galera A dancinha da árvore Eu tô tentando subir em cima da árvore Que que aconteceu É pato gigante Olha isso, velho Mas beleza Pelo menos a gente já passou aqui ó Da aguinha Então Galera, não tô conseguindo sair daqui Na moral Deixa eu dar rabada aqui Aí, pronto Beleza Vou ter que dar a volta Infelizmente Mas pelo menos a gente já saiu da água Que é onde a gente fica mais lerdinho E agora a gente tá chegando perto ali ó Não tá falando Ó, derdei tudo Isso aí ó Chuta Boa Aí ó Mostrar o que é que manda pra essas árvores aqui Beleza É logo ali na frente Estamos perto Eu tenho que cuidar pra ver se não vai vir outro piteiro até Você vê que piteiro é bem fraquinho Vocês viram né Dei só uma e ele voa longe Beleza, bora Vou seguir reto aqui Eita, 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 eita Nossa A árvore me jogou longe O que é isso? Caraca, tô tomando tapa das árvores aqui ó Deixa eu dar uma rabada aqui ó Sai daqui ó Caraca, essas árvores são sinistras As árvores somos nós Vinte minutos depois Ih rapaz, apareceu do nada aqui um Rex Olha só o tamanho dele, maior que as árvores E me buguei aqui já também Ih, essa pedra aqui tá me travando Socorro Opa Apareceu alguma coisa ali na direita Que eu vi Ih, ele tá vindo na minha direção Sai daqui Rex Se vir já sabe Ih, rapaz, ele tá vindo Véi Ih, rapaz, olha ali Apareceu um zapato ali do lado direito Aqui ó, tem um zapato aqui, véi Um pelo menos Mas eu acho que eu vi dois O outro eu acho que tinha uma cor meio laranja Sei lá, vermelho Não deu pra ver direito Ó o Rex aqui ó Vou dar um pisão nele Toma Chegar muito perto já sabe Ih, rapaz Socorro O Rex conseguiu se desprender aqui ó Ih, tá vindo pra cima Ih, tá vindo pra cima, véi Tô pisão Tô pisão, Rex Tô pisão Tô pisão Aí ó, aí Vou conseguir eliminar Toma Aê Consegui Olha ali o outro Eu falei que tinha dois zapatos Aê Consegui Olha só os zapatos vindo, véi E aí, zapato Beleza Aqui, galera Vou comemorar Olha só Era vermelhinho mesmo Eu falei que tinha visto dois Mas ele é mais cinza, na verdade Em vez do vermelho Vermelho E aí, apatos Beleza Tranquilos Olha só que loucura Consegui eliminar o Rex aqui Que veio pra cima do nada Do além Aí, tô fazendo saudação 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 aqui Aqui é nossa saudação Demons Beleza, então Eu preciso tomar água E é bem ali Nossa Olha a fumaça Que tá aqui, véi Quando eu utilizo Pra cheirar Ih, rapaz Eu tenho que ir tomar água Tá atrás deles ali, ó Com licença Aí, galerinha Dá uma licença O problema é passar Tô derrubando tudo Opa, que isso? Eu acho que eu tô derrubando as árvores É, derrubei algumas As outras tão... Eita, eita Começou a atacar ali Que que é isso? Calma aí Fica tranquilo Ah, eu acho que ele tá tentando derrubar as árvores com pisão Vamos ver se consigo fazer isso Ih, rapaz Desculpa 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 Manda amizade Aí, mandei amizade Beleza Pedindo desculpa aqui Porque eu acho que eu acertei o pisão no cara ali Ah, é difícil Essas árvores aí complicam muito Olha só Eita, nossa Outra pata ali tá desistindo da vida Eita Acabou que eu vou sair voando Se liga Aí, ó Consegui Beleza Perfeito Bora Vamos continuar andando Outra pata tá indo pra lá Tá perdidaço Na real, eu nem sei o que ele quer fazer, né Eu vou tomar água Esses aí, eu não sei o que eu tô fazendo O outro aqui tá se teleportando Parece Goku Beleza Deixa eu ir pra cá Eu quero ir pro lado só Aí, beleza O outro ali tá esquiando em cima das árvores Beleza Tô chegando perto agora Não vai demorar muito É mentira É mentira Três dias depois Infelizmente a gente acabou dando de cara com o problema aqui Eu não consigo mais passar, véi Essas árvores aí não tô deixando Eu consigo aí do nada Eu começo a voar pro lado de novo Ó, ó Ó Vira O outro aqui ainda tá nervoso Tá dando pisão em tudo lá Deixa eu dar pisão também Aí, ó Toma Tá, consegui passar aqui pelo menos Ó A árvore saiu girando ali Parece Beyblade Beleza Finalmente Consegui sair Mas aqui que é o problema de fato Que nem eu tava falando Aqui que a gente não vai conseguir passar mais Sério Olha Olha isso Olha só Eu não consigo passar Eu vou sair voando daqui a pouco Aí, ó Perfeito O outro ali tá subindo a montanha Decidiu ir Pegar um outro local Agora sumiu Invisível, hein Que poder Tô tentando aqui, ó Deixa eu passar Deixa eu passar a árvore Derruba tudo Chuta tudo Ó o outro ali Outro ali Que isso, véi Nossa Tá, beleza Não vou conseguir mais Vou desistir, galera Na moral Vou desistir Vamos deitar aqui Aceitar a vida difícil Vamos virar uma montanha Agora Beleza Mas bom, pessoal E vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Lembrando que a gente tá aqui Na ilha dos titãs Então caso você queira ver Outros dinossauros gigantescos É só você deixar aí nos comentários Tá bom? Muito obrigado Valeu, então Até mais E tchau Foi Vou ficar dormindo aqui Virar uma montanha agora E o outro Acho que vai saltar ali Eu vou cair Tchau 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 Tchau